Mandamos uma equipe às ruas para saber o futuro dos times. Começamos pelo primeiro compromisso da maioria deles em São Paulo. O Paulistão, que no ano passado foi vencido pelo Ituano. Nesta temporada, os grandes vão dar trabalho. O São Paulo é um time que vem forte, é um time que vem favorito. O Corinthians vai brigar também, mas para mim o favorito é o São Paulo.